fala meus amigos quem tá falando que é o htc vambora embora para mais uma eu não sei se eu faço essa daqui direto já que acabou de liberar ela quando eu finalizei o vídeo liberou ela e tem essa daqui também que é uma das primeiras que a gente correu que eu não consegui para ficar bonito como as duas meses tem carro e não tem veículo ainda para testar eu não fui com aquele o nome desse carro piranha é o nome do carro eu já fui com ele já foi com esse eu não sei se eu conheço eu acho que eu fui eu já fui com esse esse que eu não fui esse não fui como isso e de ex vambora bora bora não se esquecem se estiver gostando do vídeo porque não se esqueçam de deixar o like para fortalecer agradeço muito o apoio de vocês só de estar assistindo já agradeço demais bora lá de novo nossa que da hora seguir uma e da hora que o outro espaçanado conversa daqui esse que eu acho que deve ser ela deve ser um ela não tem nenhuma habilidade extra que outros tem tem 11 que ocorrer era melhor no reino outros que eu fico que eu joguei era melhor no na velocidade esse que não é não é tão bom na velocidade não é tão bom no reino é mais ou menos mediano e ela não na verdade ele é horrível de dirigibilidade ou é eu que não sei jogar com ele pode ser até que eu perca com ele não vou usar aqui agora não sou nem doido não tô doido ainda falar eu fazendo cagada engraçado que essa aqui é só a segunda corrida e ela tá mais difícil que as outras que eu corri as outras que eu liberei depois está mais fácil que essa aqui que já tinha e eu não consegui com esse aqui eu vou pegar o meu melhor e aí a nossa senhora que bem difícil cara nossa eu ainda consegui o ouro ainda vocês acreditam eu consegui o ouro com muita facilidade eu sei como dirigindo tão mal e ainda sobrou tempo ainda do ouro a não era o ouro que ela não acho que aquela era um pronto porque olha lá o ouro já acabou a ele vai diminuir no tempo tá do ouro tem que a cada volta que eu eu vou depois ele vai diminuir no ouro falar agora eu tô no bronze o prato que eu consegui foi o bronze pelo menos uma consegui não jogar esse trem de novo não vai ser o bronze mesmo vai ficar no bronze fique no bronze aí como esse que é a corrida acho que para liberar a próxima eu vou comer o melhor é o cabo com o meu melhor não estranho não estranhe o que eu disse eu não sei qual que é eu acho que é esse vermelho e aí qualquer hora que eu tô achando que é esse daqui eu acho que é esse daqui eu acho que é ele eu esqueci de olhar esse negócio de som ficou só um vídeo todo é esse daqui mesmo é ele mesmo até que ele anda eu peguei ele pegou mesmo que o meu dia e o eu peguei ele pegou mesmo que ele pegou mesmo que ele pegou mesmo que ele pegou mesmo que eu não peguei ainda bem que eu não tô na frente daquele cara lá se não tem ele me acertar e agora nossa não vi que eu já começou será que nessa aqui eu vou todos em todos os circuitos a foi o raio que eu acertei eu era o raio embora fiquei nossa acertei nada cara ele acertou foi da parede eu mirei nos caras e minhas fechou da parede ó se liga se liga se liga se liga toma é só esperar ele gravar a mira ae 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 sai fora tô bem nessa aqui não jogando bem nessa aqui não se eu soubesse que ele soltava esse negócio eu não sei como é que funciona direito desses power up tem uns que só tem uns desenho das bolinhas eu penso que ele vai fazer uma coisa e faz a outra pensei que ele ia jogar aquele negócio que dá uma onda na no chão na terra ó o cara bateu ali a roxo além de bater ainda tem que levar o junto eu perdi galera não acabou não acabou pensei que era o último que isso que eu tô brigando a lá dando um pouquinho aqui bosta ae bate nele também nossa é uma briga que está disputada em é eu acho que o meu ou vai explodir eu vou ficar em último os dois esses caras estão jogando demais essa daqui eu tô na última volta então em último eu preciso daquele negócio pela ceba perdi não é já perdi isso que já perdi o que é isso que é para tirar foto você na roxa então lá de novo é fazer o que eu vou fazer uma coisa vai aqui da hora Será que depois dá pra usar essa foto como o Tommy? Vou ver depois Vambora, partiu Eu vou na calma agora Não acertei ninguém, cara Joguei Ah, esse que faz isso? A ondinha Na calma, freio ando As curvas, freio ando, desacelerando Esqueci, não freio, não tem freio Não é um carro Não vou usar, não sou nem doido Tem uma curva aqui Nem acerta não Ai, bosta Esqueci dessa curva Colocaram aquela curva ali Só pra sacanear Falou pra vocês Errou Vai, vai, vai Pronto Falou pra vocês Pra ver que eu vou bater nele ainda Nossa, eu fiz a curva sem desacelerar Essa foi massa Não peguei nada Olha aqui Você não é tão bom assim Que você tá na frente Na liderança Ah, eu vou bater Ah, eu vou bater, cara Fiz a curva errada Começando a alagar também Olha aqui Quero pegar pelo menos alguma coisa Eita, nenê Foi geral, foi geral, foi geral Eu gosto desse Curti isso daqui Toma com vocês Nossa, por que esse roxo Tá liderando assim, cara Meu veículo é melhor que o dele Meu veículo Minha espaçonave é melhor que o dele Por que que ele tá liderando? Toma Será que é porque ninguém tá acertando ele? Vambora Tá branco Eu tenho que ficar de olho Nossa Que isso Nossa, se eu tivesse usado isso aqui na última curva Já pensou assim Se fosse a última volta E acabasse usando esse negócio Ia ser roubado demais Que que é isso aqui? Ah, é do tiro Não, não era Eu já tenho negócio Não é pra ter pegado aqui Entrei lá Ai, beleza Que bosta, véi Esse negócio é roubado Oxi O que que aconteceu aqui? Eu atirei nele Eu que perdi Eu que morri Como assim? Como assim, cara? Tá de sacanagem, véi Como é que eu perdi aqui? Se ninguém me acertou Era eu que tava acertando ele Eu que tava tentando fazer ele explodir E quem perdeu fui eu Quem explodiu fui eu O que que é esse negócio aqui? Não sei nem o que que é Mas eu acho que... Ah, beleza Descobri agora o que que é Que o outro da frente acabou de jogar Para de jogar estranho Toma Nossa, acertei fogo de... Ah, beleza Você vai jogar tudo que eu jogar no outro Você vai jogar em mim também Vai da frente O cara tá me fechando aqui Ah, não Peguei pelo menos Toma Errou O que que é isso aqui? É o escudo, né? Vou usar aqui antes que alguém... Eu errei Eu nunca acertei esse equipe Quase que eu pego o negócio Mas não me passaram de novo Bate, não bate Ô, não joga trem aqui atrás não Eu tô aqui atrás Ô, lagzinho Que isso Eu tava assim não Isso não era assim não Ó, o raiozão De lei Vambora Falou pra vocês Olha que eu bati Não adiantou nada Sai fora Passa aí Que vocês vão levar a bala Poxa, não vai parar mais não Nossa, a última volta Podia ter acabado agora Podia ter acabado Vou soltar a screen aqui logo Pra pegar alguma coisa melhor O que que é isso aqui? Acabou não? Vou pegar esse negócio de velocidade Que é melhor Que eu tô na frente Tamo liderando, hein? Não é melhor nem comemorar antes da hora Eu acho que qualquer batidinha já era Ah, aí, ó Nossa, véi Eu falei Ai, vai dar choque em mim, cara Ah, palhaçada Que eu vou perder Eu fiquei em segundo, cara Eu tava perto de finalizar em primeiro Eu consegui perder ainda, cara Eu fiquei em prata Consegui perder ainda Olha a assada E agora? Eu tenho que conseguir ouro nessa aqui, será? Porque não apareceu mais nada aqui Será que eu tenho que conseguir ouro em tudo Pra poder liberar outros? Deixa eu ver aqui Ah, liberei a outra aqui, ó Então bora pra outra, então Pensei que era só aquela Pensei, ué, já acabou Já zeramos Vambora, então Será que tem veículo novo aqui? Tô na expectativa Não, é a mesma coisa Eu vou Não, o que que Ele só é bom, só eu não Eu vou testar essa daqui agora Vambora Arquiprimal White Todos eles tem um final escrito White Nossa, olha aí Que monstro Tomara que ande O visual dele é assustador Ele é gigante Olha, estamos no... Que da hora Ah, eu parei pra olhar lá E comecei a bater Olha, estamos... Fora da terra Tô vendo Os negócios lá embaixo Da cidade Que isso Nossa, mas ele quando ele bate Fica lento Não gostei desse aqui não Eu acho que esse aqui é o pior Tenho pra mim Que esse aqui é o pior Pior Espaçonave Fica estranho Nossa, esse aqui tem muita curva Nossa, esse negócio aí Eu não gosto dele Eu caí Não tem lugar Nossa, esse aqui cai, cara Esse aqui não tem paredinha Pra segurar nós Tanto tomar cuidado Esse aqui cai mesmo Esse aqui cai mesmo, cara Tá, que isso Errei 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 Vou tocar aqui Só não cai Só não cai Só não cai Pouquinho em pouquinho Tô recuperando Nossa, de pouquinho em pouquinho Nada Tô em penúltimo Vamos lá Vamos lá Nossa Quando eu consigo recuperar Vem uma curva dessa aqui E acaba comigo Nossa, eu consigo passar o cara Porque alguém acerta aí Nossa, esse bicho Esse aqui é ruim Esse veículo aqui é ruim Nossa Pensei que não tinha dado dano em mim Eu perdi velocidade ali Aê, milagres acontecem Finalmente acertei um Ah, perdi, cara Eu perdi Não é possível Eu acho que eu vou finalizando por aqui mesmo Espero que tenham gostado Até o próximo vídeo Hoje é um pouquinho mais curto Eu tenho que fazer umas coisinhas ali Falou Eu vou finalizando por aqui mesmo